E agora notícias do Supremo, Tiago Berraich, boa tarde. Oi Denise, boa tarde a você, ao nosso ouvinte, ao nosso internauta que nos acompanha pela internet. O Denise, a presidente do STF saiu hoje em defesa dos juízes, em meio à polêmica sobre a divulgação dos salários da categoria. A própria Carmen Lúcia, que também comanda o CNJ, mandou abrir o contra-cheque dos ministros e dos servidores do Supremo Tribunal Federal. Em Minas Gerais, nós falamos isso no Jornal da Manhã de hoje, 98% dos magistrados ganharam em julho acima do teto constitucional de R$ 33.763. Alguns casos podem ser considerados um escândalo. Um juiz do Estado recebeu R$ 461 mil líquidos no mês passado. O limite é ultrapassado porque, além dos salários, os servidores têm direitos a vantagens, em dinheiro inclusive. A ministra Carmen Lúcia, ao presidir uma sessão do CNJ nesta terça-feira, defendeu os magistrados. Acompanhe. Com a certeza de que, como tão bem representaram a magistratura brasileira, em especial a magistratura federal, a valorosa magistratura federal, que tem dado demonstração de tanto compromisso com as necessidades do povo brasileiro em termos de prestação da justiça, e que o Superior Tribunal de Justiça nos honra e generosamente oferece nomes deste quilate para continuidade por mais um mandato desses dois conselheiros. Como tenho certeza, há tantos grandes e bons colegas deles. A cerimônia era justamente sobre a troca de conselheiros do CNJ. Sem citar salários, a ministra Carmen Lúcia acrescentou que o CNJ está atento a possíveis abusos ou equívocos de juízes. No Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, Denise, mais da metade dos magistrados recebeu em julho vencimentos líquidos acima do teto. Em nota, o órgão argumenta que todos os ganhos estão estritamente dentro da Constituição. O secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, espera que a divulgação dos salários ajude a coibir irregularidades. Nós temos agora uma oportunidade de, enfim, ter corrigidas essas distorções e saber exatamente aquilo que eventualmente poderá ficar fora do teto. Eu espero sim que essa medida seja levada até as últimas consequências e que o teto, que sabe, em 1988, praticamente quase 30 anos depois, ele efetivamente seja cumprido. Para Gil Castelo Branco é preciso analisar quais penduricalhos ao teto constitucional têm de ser cortados. Os magistrados têm direito, por exemplo, Denise, auxílios alimentação, moradia, transporte, pré-escola, saúde, natalidade, além de ajudas de custo. É muita coisa, Denise. Ainda que isso seja legal, é um absurdo, né? É uma coisa indecente que se tenha direito, isso é imoral, não é ético, diante da população, dessa situação que nós temos, o governo tendo de fazer ajustes. Quem acaba pagando a conta somos todos nós. Claro, todos nós pagamos. É uma partilha com o tesouro, devia ter uma restrição, uma legislação séria. Agora, eu imaginava que Carmen Lúcia fosse ter uma posição diferente, porque logo que começaram a sair essas denúncias, essas notícias, ela falou que exigia divulgação dos valores. Então, eu se imaginava que ela fosse apurar, ver se tem alguma irregularidade, mas parece que ela endossa porque está previsto na lei. É, não tem jeito, está previsto na Constituição. O problema são esses valores a mais, né? E aí, eles vão juntando. Tem cabimento alguém ganhar, nesse caso aqui, 400 mil reais, um servidor público. Servidor público. Ganhar por mês esse valor. Denis, só para fechar aqui, uma outra informação. A presidente do STF, Carmen Lúcia, solicitou a Gilmar Mendes para que se manifeste sobre o pedido de impedimento em casos envolvendo Jacob Arata Filho. O empresário é um dos principais do Rio de Janeiro e conhecido como o rei do ônibus. Ele chegou a ser preso na Operação Ponto Final, que apura um esquema de corrupção envolvendo o ex-governador Sérgio Cabral. Mas Gilmar Mendes concedeu a Bias Corpus e decretou medidas alternativas à prisão a Barata Filho e a outros oito investigados. O ministro foi padrinho de casamento da filha do empresário. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu inclusive a suspeição do magistrado. Gilmar Mendes está em viagem e só deve retornar ao Brasil em 7 de setembro. Caso não se considere impedido, ele continua como relator dos casos até que esse impedimento seja eventualmente julgado pelo Supremo. O ministro já declarou publicamente que não se considera suspeito. É, ele vai continuar se considerando livre. Ele acha normal, mas é uma questão bastante ética. É, ele vai continuar se considerando livre.